Muito bem pessoal, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, hoje dia 26 de setembro de 2022, segunda-feira, quero desejar uma excelente semana para cada um de vocês, que Deus abençoe você, todos os seus familiares, que vocês possam ter uma semana abençoada pelo nosso Deus. Gente, vamos aqui trazer nesse vídeo informações a respeito aí do pagamento do Auxílio Brasil em outubro, antecipação, né, vamos trazer aqui informações com relação à antecipação, vamos aqui passar para vocês também valores que vocês vão receber em outubro, tá gente, porque não vai ser o mesmo valor para todos os beneficiários, eu vou explicar aqui para vocês. Alguns beneficiários vão pegar valores diferentes, então se você quer saber aqui sobre essa informação, assista esse vídeo até o final, não pule o vídeo para que você compreenda de fato as informações, se inscreva no canal se você ainda não faz parte do nosso canal, ative o sininho de notificações, ative o sininho de notificações, deixe o like e o joinha também que ajuda bastante, contribui com o crescimento do canal e assim você divulga as informações aqui sempre com credibilidade, tá certo? Bom gente, olhem só, com relação à antecipação, eu vou colocar aqui tudo na tela para que vocês compreendam as informações da melhor maneira possível, certo? Então acompanhem comigo aqui, olhem só. Auxílio Brasil em outubro será antecipado? Pois é, algumas pessoas já estão perguntando se realmente vai haver antecipação e se já tem um calendário definido com relação às datas de outubro. Olhem só gente, eu vou ler aqui primeiramente para vocês e vou estar explicando todas essas informações aqui para vocês. Segundo informou o ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, a equipe técnica trabalha para realizar os pagamentos do Auxílio Brasil ainda na primeira quinzena de outubro, assim como ocorreu no mês de agosto. A probabilidade seria que esses repasses fossem pagos a partir do dia 10 de outubro. Porém, ainda não há uma confirmação oficial por parte do Ministério da Cidadania. Então gente, segundo, divulgou aí o ministro da Cidadania, eu não sei se vocês recordam, mas eu já trouxe esse vídeo aqui no canal em que o ministro da Cidadania falou que não ocorreu antecipação no mês de setembro por conta ali, né, da questão da vacinação, por conta da frequência escolar. Então não teve tempo hábil de antecipar o calendário de setembro. Mas que o calendário de outubro, ele será antecipado sim, que a pretensão do governo federal é antecipar o calendário de outubro para a primeira quinzena do mês, assim como ocorreu em agosto. Porém, gente, ainda não tem um calendário específico, certo? Não tem ainda uma confirmação oficial divulgada pelo Ministério da Cidadania. Então se vocês verem algum calendário circulando aí nas mídias sociais, até aqui mesmo no YouTube, não existe calendário ainda, tá gente? Não existe datas. A pretensão do governo é que o pagamento comece a partir do dia 10 de outubro. Essa é a intenção do Ministério da Cidadania, certo? Mas ainda não temos um calendário com as datas antecipadas. Estamos aí aguardando o Ministério da Cidadania divulgar um calendário com essa antecipação, com essas datas antecipadas, tá bom? Com relação aos valores de outubro, prestem atenção aqui nessa parte que é muito importante, gente. Olhem só. Como eu falei no início do vídeo, nem todas as pessoas vão receber 600 reais, certo? Algumas pessoas vão receber mais. Eu vou explicar aqui pra vocês por quê. Olhem só. Quanto irei receber na parcela de outubro do Auxílio Brasil? Em outubro, o Auxílio Brasil deve permanecer no valor de 600 reais. Porém, alguns beneficiários devem receber um valor maior decorrente do Vale Gás. Então, o primeiro fator é sobre o Auxílio Gás. Então, tem pessoas que vão receber até 710, 712 e provavelmente pode ficar o mesmo valor de 710, né? Pode ser que o Auxílio Gás seja de 110 reais. Não temos também ainda essa confirmação do valor do Auxílio Gás. Mas, pra quem recebe o Auxílio Gás, vai pegar ali na faixa de 710 reais, beleza, gente? Então, esse é o primeiro fator que esse grupo de beneficiários não vai pegar somente 600, tá bom? Outro fator também é sobre a questão da regra de emancipação, que já foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Ainda em outubro, o pagamento de um bônus de 200 reais, tem a pretensão desse pagamento de um bônus de 200 reais para membros das famílias do Auxílio Brasil que conseguirem um emprego formal e assim turbinar o benefício para 800 reais. Então, esse pagamento também do benefício complementar de 200 reais está previsto para outubro. Então, aquelas pessoas que conseguiram um trabalho formal, um trabalho com carteira assinada, ou que são microempreendedores individuais, vão receber esse abono de 200 reais a partir de outubro, segundo informações também do Ministério da Cidadania, tá, gente? Então, esse grupo de beneficiários receberão 800 reais. Então, já falei aqui de dois grupos. Tem o terceiro grupo também, olhem só, esse terceiro grupo vai receber até 1.600 reais. Nesse caso, gente, são as pessoas que tiveram o auxílio bloqueado, especificamente no mês de julho e no mês de agosto. Então, essas famílias que tiveram a parcela bloqueada em julho e em agosto vão receber os valores retroativos. Então, várias pessoas já foram notificadas, sendo avisadas que vão receber esses valores em outubro, certo? Então, aqui no aplicativo mostra a seguinte mensagem. Mensagem do governo federal, correção de suspensão indevida. Em julho e agosto, a sua família teve o benefício do Auxílio Brasil suspenso indevidamente, a situação já foi regularizada e o seu benefício está disponível para saque em setembro. Então, o beneficiário já recebeu o valor de setembro. No mês de outubro, você vai receber as parcelas retroativas referente a julho e agosto, junto com a parcela do mês. Para mais dúvidas, ligue na Central da Cidadania 121, motivo suspensão indevida, código 69. Então, pessoal, essas pessoas aqui que foram bloqueadas especificamente em julho e agosto, já foram notificadas pelo aplicativo. Então, essas pessoas vão pegar o valor de julho, lembrando que o valor de julho ainda foi R$400, certo? Vai pegar o valor de agosto, que foi R$600, e vai pegar a parcela também de outubro, que é a parcela do mês. Então, somando esses três valores, vai totalizar em R$1.600, tá certo, gente? Então, esse grupo de beneficiários que tiveram a parcela bloqueada, vão pegar os retroativos e vão pegar a parcela do mês de outubro. Os três valores de uma só vez, totalizando R$1.600. Então, esses três grupos aí que eu citei para vocês, que são as pessoas que vão receber o auxílio gás, os beneficiários que se enquadram na regra de emancipação, e os beneficiários que foram bloqueados. Então, esses três grupos vão receber valores diferentes, vão receber um valor maior, por conta aí desses casos que são específicos, certo? Se você não se enquadra em nenhum desses casos, você vai receber R$600. Se você não recebe o auxílio gás, se você não está na regra de emancipação, ou você não teve o auxílio bloqueado em julho e agosto, aí você recebe normalmente o valor de R$600, tá certo, gente? Então, é isso. Eu passei aqui nesse vídeo para estar trazendo essa informação para vocês. Como eu falei, assim que tivermos a confirmação aí de um calendário antecipado, eu vou trazer aqui para vocês. Eu sempre estou pesquisando, sempre estou buscando informações com relação a isso, e também com relação a outras notícias, empréstimo consignado. Eu sempre estou aqui ativa, pesquisando as notícias, para estar mantendo vocês atualizados. Então, é importante, se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve no canal, ative esse bendito sininho, gente, ative o bendito sininho de notificações, porque quando você ativa o sininho de notificações, o YouTube te entrega todos os vídeos, todos os conteúdos que eu posto aqui diariamente, tá certo? Então, é isso, gente. Compartilhe os vídeos também, que é de suma importância, tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que se encaixam em um desses três grupos que eu citei aqui para vocês nesse vídeo. Então, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ficar cientes das informações aqui, sempre com credibilidade, beleza? Até a próxima e fiquem com Deus!